Um dia para ficar marcado na vida de cada um desses novos formandos. Alguns anos planejando e tudo pensado nos mínimos detalhes. Foi assim a formatura do curso de Direito da Universidade Paranaense Unipar, realizada pela agência SPR. Centenas de pessoas prestigiaram o evento. Entre elas estavam familiares, amigos e convidados. Uma noite muito aguardada por eles, de muita emoção e, é claro, de comemoração. Cinco anos após ingressarem na faculdade, estão enfim formados. O curso de Direito é um curso muito amplo. A gente é da área de humanas, então a gente estuda de tudo um pouco. Eu entrei na faculdade uma pessoa e estou saindo outra. Mais madura, mais consciente, mais calma, mais paciente. A faculdade ensina você a pensar um pouco mais antes de tomar qualquer atitude. Até porque a minha profissão vai exigir isso de mim. Então eu estou saindo uma pessoa muito melhor. A experiência da faculdade é incrível. Quem tiver a oportunidade de cursar a universidade tem que aproveitar cada momento. Foi trabalhoso, cansativo, mas está valendo a pena. A festa está linda, está incrível, está todo mundo muito animado, feliz. E eu espero que todos os formandos consigam aproveitar a festa. Não só os formandos, mas também os convidados. O que me deixa muito feliz é que a minha comissão de formatura sempre foi muito unida. A gente nunca brigou. Então a gente se deu sempre muito bem durante a organização da festa. Isso já é um ponto muito forte. E aí a convencer aos formandos, quando a gente se dava bem, se tornou fácil, né? Então não foi tão difícil assim. É uma coisa que deixa a gente muito feliz. A gente ainda na faculdade muito cedo, pelo menos eu entrei. Eu tenho 17 anos, hoje eu tenho 22, aí eu não sou nova, mas a gente aprende muita coisa. Não é só o ensinamento jurídico, é o ensinamento de como sempre tratar as pessoas que precisam da nossa ajuda jurídica. E o que você está achando da festa? Supriu as suas expectativas? Sim, a festa está linda. Estou muito feliz. Tem que ser igual a Isabela, que se divertiu do início ao fim da festa e veio até com uma dança toda coreografada. Eu me apaixonei a cada dia mais pelo direito. É muito bom poder conhecer o direito que a gente tem, o que a gente pode conquistar, né? Com o que a gente tem, que é o nosso direito. É muito bom, eu fiquei muito feliz e cada dia estou mais apaixonada. Por quê? Porque quando a gente conhece o que a gente tem de direito, a gente é capaz de brigar por ele. E a partir desse momento eu vi que por meio do conhecimento eu pude adquirir a força para lutar por aquilo que eu quero. E quais são as suas expectativas para essa festa, para esse grande evento que está acontecendo? Nossa, minha expectativa é maravilhosa. Está cada vez melhor. Eu esperava algo e está muito melhor. O pessoal da comissão está de parabéns, está muito boa a festa. Eles fizeram com muito capricho, foi muito trabalhoso isso aqui. Foi um desejo de três anos planejando. Está tudo maravilhoso. Mas esse não é o fim, é apenas o começo. O começo de uma nova etapa, de uma nova jornada e novos desafios. Fica a certeza de que tudo isso valeu a pena. Daqui saíram novos advogados, juízes, promotores, defensores públicos, procuradores, tabeliões, delegados e servidores de justiça. Parabéns a todos os recém-formados. Parabéns a todos os recém-formados.